E aí pessoal do YouTube sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal esse vídeo de hoje galera eu vou mostrar para vocês alguns resultados aqui algumas capturas de apps que a gente já deve ter efetuado nesse 2023 eu tinha capturado um enxame mas infelizmente não era enxame capturado enxame migatório que passa um dois dias na comer e pega o beco vocês gostaram do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e claro deixar o seu like para também estar ajudando a gente show vamos ver se a gente conseguiu alguma captura aqui pessoal lembrando vai para o apiário vai de repente apicultor você nem sabe como é que estão suas abeias aqui é uma colmeia já a gente já colocou uma aqui e não capturou essa aqui não capturou para vocês que são inscritos no canal e ainda não viram aqui ó a mata já começou a ficar bem verde e eu abri o travessal eu mandei eu paguei uma máquina aqui para tá fazendo esse serviço ficou muito bom ficou bem limpinho o apiário já era aberto já fiz só dar uma mandada da uma reaberta né nos outra comer aqui e também não capturou e não capturou essa daqui e parece que a gente conseguiu ó galera conseguimos fazer nossa nossa primeira captura aqui de dois mil e vinte e três olha lá ó ó ó e é bonzinho enxame e aí show de bola muito bom muito bom enxame olha só pessoal tem outra comer aqui aqui tá meia feosa cadida Kunden dia é só uma boca aí ó e não tá capturado daqui foi o que tinha pegado não tem mais nada não aí nós só para cima mais uma comer aqui ó se não capturou aqui eu coloquei eu tenho um acúmulo aqui, infelizmente invadiu, né outras abelhas fizeram invadição na pilhagem e infelizmente a gente perdeu ela vamos para a próxima essa pessoal, tem mais outra aqui e não capturou também não capturou então é isso família aqui é a última colmeia, espero que vocês tenham gostado do vídeo capturamos um enxame, muito bom muito populoso se você gostar do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal compartilhar para o seu amigo e deixar o seu like também deixar o seu like para estar ajudando o nosso trabalho beleza? então galera até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo